Os militares foram convidados a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Nós temos um comando de defesa cibernética. O pessoal trabalha, tem trabalhado antes, agora, e vai trabalhar por ocasião do segundo turno também. Se nada for encontrado, você não tem por que duvidar dos resultados da ONU. Agora, você vê muito bem, nas ruas, como eu sou tratado e como o outro candidato é tratado. O outro, até quando está em hotéis, sequer vai almoçar em restaurante do hotel, porque não tem clima para tal. Então, é uma diferença enorme. Hoje, todos dizem que a minha aceitação é muito maior do que o outro lado. Mas vamos deixar as urnas, vamos deixar essa questão com a Comissão de Transparência Eleitoral. Sérgio Moro, não existe qualquer convite da minha parte, e nem ele, em querer voltar a ser ministro de qualquer lugar aqui. A justiça está sendo muito bem conduzida pelo delegado da Polícia Federal, que é o Anderson Torres. Nós resolvemos nos aproximar. Um colega meu fez contato, vamos conversar com o Moro, foi feito um contato com o Moro, houve uma ligação, e nós resolvemos fazer o quê? Para o bem do Brasil, qualquer equívoco ou rusgas do passado, vamos deixar de lado, porque é muito mais importante do que até eu, presidente da República, e o Moro, senador da República, é o destino do nosso Brasil. Ele bem conhece o que aconteceu ao longo desses 14 anos de IPT. Foi o homem, realmente, que conduziu inquéritos, mostrou para o Brasil e para o mundo quão entranhado estava a corrupção no Brasil. Nós não queremos a volta disso. O Moro também, assim como eu, não quer a volta da censura no Brasil, não quer perseguições no Brasil. E nós vemos que as decisões do TSE, que pese decisões, no meu entender, completamente, no mínimo, equivocadas, o TSE tem sido provocado pelo PT. E o próprio Moro, com toda a certeza, o Delaial também, entre o próprio ex-ministro Marco Aurélio do STF, esse último diz, inclusive, que jamais votaria alguém condenado em três instâncias por unanimidade. ele continua sendo uma pessoa criminosa. Não é porque os processos foram anulados e voltaram para a primeira instância que ele passou a ser uma pessoa inocentada. Afinal de contas, só acredito em Bonner, dizendo que ele não deve nada à justiça, que ele foi muito anjo nesse país. Então, a reaproximação com o Moro foi por uma coisa maior. O destino do nosso Brasil. Ele entende que, se o Lula voltar, vai ser uma desgraça para todo o Brasil, para todo mundo, para aposentado, para pensionista, para nossa economia, para pessoal que recebe o Brasil, etc. Então, por isso, nos aproximamos e estamos nos dando muito bem. E o senhor vai respeitar o resultado das lutas, então? Em a Comissão de Transparência, onde se integra as Forças Armadas, nada de anormal apresentar, não tem por que você duvidar do resultado das eleições.